Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Bely. Se você não me conhece, é porque você não é inscrito neste canal. Então aproveita e se inscreve aí embaixo, não se esquece de deixar seu comentário e o seu joinha. E é isso aí. Não esquece também de me seguir lá nas redes sociais que estão aqui do lado, porque eu faço conteúdo por lá também. Bom, hoje eu trouxe pra vocês alguns livros que, quando eu li, eu pensei Nossa, esses livros são muito loucos. Um livro que eu normalmente uso de referência pra esse estilo de livro, é filme noturno, já falei muitas vezes aqui no canal, vocês já estão cansados de ouvir falar dele. Então, nesse vídeo, eu resolvi falar só sobre livros que eu nunca falei aqui no canal. São inéditos e eu li recentemente todos eles. Então eu vou fazer uma pequena resenha sobre cada um, pra vocês terem mais ou menos uma noção do que se trata. E eu gostei muito de todos eles, então eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Livros muito doidos não significa, assim, que necessariamente tem um plot twist nele, né? Ele pode simplesmente ser, assim, louco, assim. Você fica, meu Deus, que porra é essa? Vamos começar com um livro que é lançamento da Editora Arqueiro. É de uma autora que ficou muito conhecida pelo primeiro livro, que foi Os Três. Que é O Quarto Dia, da Sarah Lottes. Primeiro vamos falar desse corte tingido, coisa mais linda do mundo, né? Adorei essa capa. O Quarto Dia conta a história de um cruzeiro que desapareceu. Quando eu peguei o livro, quando eu, tipo, li a sinopse e tal, eu achava que era a história dele contada de quem tava em terra, né? Ficava sabendo das notícias e tudo mais, mas não. O livro é narrado sobre diversos pontos de vista de passageiros que estão nesse cruzeiro. Isso inclui uma das camareiras da área VIP, uma vidente, que era uma convidada especial. Na verdade, quem narra é a assistente da vidente, mas é sob a visão dela e da vidente. Inclui um passageiro que cometeu assédio. Inclui um blogueiro de fofocas. Um médico. Também é narrado por um dos seguranças do navio. E também por duas amigas que foram para o cruzeiro para se suicidarem. É muito legal, porque como conta sobre diversos pontos de vista, vai ter aquele personagem que você vai se identificar, vai ter aquele que você vai odiar e que você quer que se ferre. Eu gostei muito do médico. Eu acho que o médico foi o meu personagem favorito. A assistente da vidente também gostei bastante, que é a Mad. Mas eu achei o médico mais legal. E o que acontece? O cruzeiro tá indo tudo bem, até que no quarto dia, é um cruzeiro de ano novo, no quarto dia acontece uma morte nessa viagem. E as coisas começam a dar errado. Então, normalmente, esses funcionários de cruzeiros e tudo mais, eles são meio supersticiosos. Eles acreditam que tem fantasmas que assombram os navios e tudo mais. Então, começa a dar um monte de coisa de errado. E tem gente que diz que é o fantasma da garota. E tem gente que diz que não, que na verdade é a companhia que é precária e tudo mais. Enfim, começa um burburinho. E eles vão ficando à deriva. Cada vez vai passando mais coisa, mais coisa. E tá se aproximando uma tempestade. Então, enfim, eu não posso falar mais muita coisa, porque senão eu vou acabar dando spoiler de alguma coisa que acontece. É um livro muito interessante, porque ele tem um desenrolar inesperado. Não é necessariamente um plot twist. Em momento algum acontece uma coisa, tipo, que deu uma reviravolta, assim, mirabolante. Mas é um livro um pouco perturbador, assim, ele encaminha pra algo meio inexplicável. E eu gostei bastante, eu indico. Eu não li os três, mas eu conheço muitas pessoas que gostam muito. Inclusive, o acidente dos aviões, do dia negro, que é a quarta-feira negra, que é o que eles chamam dos três, é mencionado aqui. Mas, assim, pelo que eu lembro, não soltou nenhum spoiler do livro. Mas eu fiquei curiosa pra ler os três. Enfim, fica a dica do quarto dia, eu gostei bastante. Por falar em finais muito loucos, assim, e algo que não tem exatamente um plot twist, mas que também não tem muita explicação, A Caixa de Pássaros, de Josh Mallerman. Muita gente indicou esse livro, esse livro é bem famoso. Mas eu acabei lendo ele só esse ano, e eu me apaixonei. Eu peguei pra ler ele no final da tarde, eu li ele até as seis da manhã, no dia seguinte. Fiquei lendo a noite inteira até acabar. Foi muito legal, conta a história de um acontecimento chamado Relatório Rússia, onde uma pessoa via alguma coisa, ela ficava muito agressiva, agredia alguém, machucava alguém, e depois se suicidava. E as pessoas não sabiam o que era essa coisa que as outras pessoas viam. Porque quem via morria, então, tipo, ninguém sabia o que realmente era. E as pessoas começaram a se esconder e tudo mais, e a protagonista descobre que tem um pessoal que tá reunido numa casa, se escondendo junto. E eles tapam todas as janelas e tudo mais, eles só podem ser na rua vendados, pra ir atrás de comida. Começa tendo uma convivência deles na casa. Aos poucos vão acontecendo coisas e tudo mais, e enfim, é isso. Eu não posso também falar mais, porque thriller é complicado de dar uma sinopse sem dar algum spoiler. Mas eu achei a escrita muito boa, cria uma atmosfera de suspense muito interessante. Sério, eu me surpreendi bastante com a escrita do Josh. Eu achei... gente, eu acho que é o livro de estreia dele, né? Fiquei encantado de verdade, assim, eu achei ótimo. Assim, é um livro que também é bem doido, assim, você termina, você fica meio assim, ai meu Deus, sabe? Sei lá, igual se eu não me engano, eu sonhei com ele no dia que eu terminei de ler. É surpreendente, é um livro que realmente vale a pena você ter na sua estante e ler. Porque é de uma escrita ímpar e uma história realmente muito criativa. Outro livro muito doido que eu li recentemente é O Casal Que Mora ao Lado. Esse é thriller também, mas não envolve o sobrenatural, porque os outros dois envolvem o sobrenatural. Esse aqui é mais policial mesmo, mas é muito doido, porque conforme vai se desenvolver na história, você vai ficando, cara, como assim? Não acredito que esses personagens estão fazendo isso, sabe? O casal vai jantar na casa do vizinho e a filha deles desaparece, que é uma bebezinha. Eles deixaram ela em casa com a babá eletrônica e, enfim, a garota desaparece. E daí começa a ter várias investigações e a culpa começa a recair sobre os pais que estavam jantando na casa ao lado. Basicamente, essa é a história. O livro é do desenrolar das investigações. A cada nova descoberta da polícia, você vai ficando mais tenso e achando mais estranho tudo o que está acontecendo. Ele tem um pequeno plot twist, mas não é nada assim, tanta virada de mesa, porque desde o começo meio que deixou implícita a situação. Realmente, eu acho esse livro bem legal, eu gostei bastante, eu indiquei já para alguns amigos meus e todos que leram gostaram muito. Esse é um dos melhores romanos policiais que eu li recentemente. Eu gosto bastante do personagem do detetive, às vezes o detetive me incomoda um pouco. E eu confesso que eu gostei muito dos pais, diferente das Gemês do Gelo, que é também um livro muito doido, que os pais me incomodavam no livro. Eu gostei dos pais, eu torcia pelos pais, sabe? Esse livro é muito legal, ele foi lançado também há pouco tempo pela Record. E eu acho que vale a pena também você ler, porque ele é bem diferente, mas ao mesmo tempo tem aquela premissa thriller policial e tudo mais, que a gente gosta, a gente se ama, a gente só adora. E o último livro muito doido que eu vou indicar aqui é o Triturador, do Neil Leonard. Ele é o marido da E.L. James, autora dos 50 Tons de Cinza. E eu confesso que ele escreve muito melhor que ela, conta a história de um garoto que chega em casa e descobre que o pai dele foi assassinado. Só que como ele tem uma passagem pela polícia por drogas, a polícia começa a achar que o quê? Foi ele. Só que, enfim, ele começa a investigar a morte do pai e tudo mais, e ele começa a se envolver com a máfia londrina. É tipo um troço que, meu Deus, como que ele fez isso? Meu Jesus, você tá lendo... Cara, como que ele chegou nessa parte da vida, meu Deus? É bizarro. É muito legal, é mais ação do que policial, assim. É bastante divertido, porque o investigador é alguém que não é, de fato, um detetive. Então, isso imerge a gente mais na leitura, porque a gente tem uma visão mais real, né, da história. Porque os detetives têm uma visão que, muitas vezes, a gente não consegue compreender de cara. E ele sendo uma pessoa que não é do meio, e tentando investigar a morte do pai, faz com que a gente compreenda melhor como ele chegou a essas conclusões e tudo mais. É um livro bem legal. Achei bem escrito, é uma trilogia, eu tô curiosa pra ler os próximos. É da Bertrande, que é um selo da Record. E eu gostei bastante, e é isso aí, eu espero que vocês gostem também. Outros livros muito doidos, que eu já falei várias vezes aqui no canal, mas vou só mencionar pra vocês, As Germens do Gelo, Filme Noturno e Sobrevivente, também, do Checkline, que são três livros que eu já falei muito aqui no canal, então eu não vou nem, tipo, mostrar eles pra vocês. Mas são três livros que também são muito doidos. Tenho certeza que vocês vão amar todos esses livros que eu indiquei aqui, porque todos eles são incríveis, eu adorei, eu li eles recentemente. Quase todos eles são lançamento, o A Caixa de Pássaros, só que não é. Os outros são todos lançamentos desse mês ou do mês passado. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aí embaixo o que você gostaria de ver por aqui. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.